Alô, alô, salve, salve queridos amigos da TV Sounik, da TV 247, sejam bem-vindos ao primeiro programa de hoje. Estou falando ao vivo de São Paulo, hoje é quinta-feira, dia 3 de outubro de 2019. Já estou aqui com a Folha, que é o principal jornal de São Paulo, o Globo, principal e único jornal do Rio de Janeiro. Vejam a que ponto chegamos. As grandes cidades, as maiores cidades brasileiras, São Paulo tem a Folha e o Estado, e o Rio só o Globo. A que ponto chegou a imprensa brasileira? Os brasileiros não leem jornais, é por isso que os jornais vão acabando. Sejam bem-vindos. Os principais assuntos de hoje vou comentar com vocês. Manchete do Globo. A maioria do STF quer limite à decisão que ameaça a Lava Jato. Toffoli adia a sessão sobre alcance de nova orientação, após colegas ameaçarem faltar. Pois é, então, vocês souberam ontem, o plenário do STF aprovou para o 7 a 4. Eduardo Bauer Machado, bom dia, aprovou para o 7 a 4, que a ordem das alegações finais tem que prever, primeiramente, os delatores, réus delatores e depois os réus delatados, para eles poderem se defender. Isso está consolidado, porém, Jatoffoli apresentou uma modulação ou um ajuste, prevendo que apenas os processos em que na primeira instância o advogado apontou a falha, devem ser enquadrados nesse caso. Antônio Juquitão, bom dia. E para aprovar essa modulação ou ajuste, o Toffoli precisaria de 6 ou 8 votos. A sessão foi marcada para hoje, mas ontem à noite mesmo foi cancelada. Não se sabe exatamente porquê, o que se comenta é que os ministros resolveram faltar. Resolveram faltar. Eu acho que o Toffoli adiou porque não conseguiria os votos que ele precisa. Ele não quer liberar essa questão sem a modulação ou ajuste. Mauro Leniolli, bom dia. E então ele preferiu cancelar a sessão que viria hoje e não há nova data para outra sessão. Então está em suspenso a questão dos delatados e dos delatores. Rosana, bom dia. Carla Luísa Veras de Pelotas, Wanderlei Santos, salve Pelotas. Vamos ver os comentários dos colunistas. E a outra questão de ontem foi a posse do novo PGR, Augusto Aras. E como eu previ, foi fácil prever. O caso de Augusto Aras e do presidente da república é um caso de amor. Mais uma vez, Bolsonaro recorreu a essa metáfora, disse que foi amor à primeira vista, a relação dele com Augusto Aras. E os dois se abraçaram efusivamente. Para mim é um abraço indecente. Porque aí se consumou a quebra da autonomia da PGR. A PGR é um órgão autônomo que não pode ficar submetido ao governo. É um órgão do Estado. Mas a cerimônia de ontem, Luz Cláudio Freitas, Cleonice Rocha, deu a clara impressão de que não há nenhuma autonomia. Que o PGR, Augusto Aras, foi nomeado para satisfazer as demandas do presidente da república. E as demandas do presidente da república nem sempre são as demandas do Estado. É um casamento espúrio. Esse amor à primeira vista é um casamento espúrio entre a presidência e o Augusto Aras. Nunca se viu anteriormente tal efusividade entre o presidente e o seu indicado. Lamentável essa nomeação, desde o começo, uma nomeação viciada porque não seguiu a lista tríplice dos procuradores. Os procuradores elegem os seus representantes para preservar exatamente a sua autonomia. Como isso não aconteceu, o presidente da república escolheu o seu PGR fora da lista, isso já foi um sinal de que ele estava escolhendo alguém identificado com o bolsonarismo, com as propostas do bolsonarismo. O que corrompe a própria missão do PGR. Como é que o PGR vai fiscalizar o presidente da república se o presidente da república diz que é um caso de amor, é um amor à primeira vista. Quebrou totalmente a autonomia do PGR. Corrompeu, né? Isso é um caso de corrupção das atribuições do PGR. Vamos ver o que diz o Globo. Deixa eu ver os... Mira e Leitão, mesmo com perdas, reforma da Previdência é mais ampla já feita. Merval Pereira, parece que as colunas do Globo estão fraquinhas hoje. Vamos ver. Ah, vamos ver o que dizem os colunistas do Globo. Continuam as ameaças à Amazônia, o editorial do Globo. Redução de queimadas e ida de soldados para a região deram falsa ideia de que crise estava controlada. A primeira onda antipreservacionista cresceu depois da vitória eleitoral de Jair Bolsonaro. Foi quando ele anunciou que o Brasil sairia do Acordo de Paris sobre o clima. Um choque para quem tem consciência de como o país, Entre percalços, avançara na melhoria da imagem no trato do meio ambiente. Entre os assustados, inclui-se a parte moderna do agronegócio. O setor mais dinâmico da economia brasileira, fortemente exportador. A preocupação era e é com o risco de boicote aos alimentos brasileiros. Caso tenha origem em áreas de devastação ambiental. Bolsonaro recuou, tomou posse e teve o mérito de acelerar o entendimento para o tratado comercial Entre Mercosul e União Europeia, negociado durante 20 anos. A existência de uma cláusula ambiental no acordo garante, em tese, Que o Brasil cuidará de seus biomas para não sofrer retaliações da União Europeia. Enquanto isso, o ministro do meio ambiente, Ricardo Salles, Cumpria de forma competente parte da plataforma antiambientalista do candidato Bolsonaro. Começava a investir contra instituições-chave na vigilância e preservação. Documento do Ibama, reproduzido pelo Globo, Registra que os soldados que estão lá na Amazônia Não atuam mais em qualquer operação que resulte na destruição de equipamentos dos infratores. Caminhões, bombas, motosserros, etc. Assim, prometer a Bolsonaro a garimpeiros e madeireiros Uma garantia de que voltarão a agir. Garimpeiros são até saudados em comiço improvisado na porta do Planalto. O avanço da destruição deverá ganhar mais força. Isto é uma grande ameaça ao Brasil e ao mundo. Ameaça às exportações brasileiras e ameaça ao meio ambiente mundial. Neste fim de semana, no Vaticano, tem o sínodo da Amazônia, Combatido por este governo. Aqui o Merval Pereira faz um artigo prevendo que haveria votação, A continuidade da votação de ontem no STF. Mesmo sem entrar no mérito da decisão que o Supremo Tribunal Federal Vier a tomar hoje, na conclusão do julgamento sobre o qual o alcance da nova regra Que exige que o réu delator fale antes dos demais réus, Houve na sessão de ontem momentos que são definidores Da posição de vários ministros, Não sem frequência discordantes entre si, Mas ontem com algumas concordâncias heterodoxas. O ministro Marco Aurélio Melo tirou o presidente Dias Toffoli do sério Ao classificar a decisão de jeitinho brasileiro, Pois não existe nada que indique na legislação em vigor Que réus são diferentes entre si. O Zé Marco Aurélio Melo tirou contra o amplo direito de defesa, Surpreendentemente. Para Marco Aurélio, que se orgulha de estar quase sempre na contramão de seus pares, O STF está legislando sobre um tema que não lhe compete, Que deveria ficar a cargo do legislativo. E também foi contra que o plenário definisse uma orientação A ser seguida pelo sistema judiciário como um todo. Disse que uma decisão generalista deixará de lado Aspectos específicos de cada caso, Impedindo milhares de réus que se considerem prejudicados Em seu julgamento de recorrer. Isso porque a decisão do plenário de anular a condenação De um ex-gerente da Petrobras Pode ter sido ouvido ao mesmo tempo Que seus delatores devem ser estendidos apenas aos que reivindicaram E não foram atendidos desde a primeira instância Essa prerrogativa de ser ouvido depois do delator. Isso aí o Marco Aurélio falou do Jeitinho Brasileiro Logo depois do Diastófio dizer Que já em 2015 ele preconizava essa cláusula Essa obrigatoriedade dos réus delatados Falarem depois dos delatores Para poderem se defender Se não, fica a última palavra dos delatores. Marco Aurélio alegou Concordando com o ministro Alexandre de Moraes Que haverá um tratamento desigual Para casos semelhantes O ministro Ricardo Lewandowski Lembrou que réus Que não tiveram condições De pagar um bom advogado Podem ter perdido a chance De exigir essa prerrogativa Que agora o STF Tornou obrigatória Porém com a suspensão Da sessão de hoje Está tudo em suspenso Não está valendo nada A sentença do Alberto Do Aldemir Bendini Foi suspensa Mas quanto aos demais Tudo continua em suspenso Em banho-maria Porque a sessão de ontem Que seria concluída hoje Não foi concluída Os Miseráveis Escreve Ricardo Rangel A respeito do livro do Janot Que está causando muita polêmica Em entrevista à Veja Rodrigo Janot comparou Gilmar Mendes Ao inspetor O inspetor Javier Personagem de Os Miseráveis De Vitor Hugo Cuja obsessão Cuja obsessão é prender o criminoso Jean Valjean No fim do romance Valjean salva sua vida E Javert Dilacerado de um julgamento Dilacerado entre o dever De cumprir a lei E a gratidão Que o impede de fazê-lo Opta pelo suicídio Não ficou claro se Janot acredita que Gilmar é obcecado por cumprir a lei Ou se supõe que é gratidão que o leva a soltar tantos réus Seja como for, incomodado com os comentários pouco aerosos do ministro sobre sua filha E descrente de que os dilemas éticos do Javer do Mato Grosso o levariam ao suicídio Janot deixou de lado as flechas Pôs na cinta uma pistola e saiu de casa decidido a despachar Gilmar desta para melhor Janot é como Valjant ao revés Enquanto Valjant vai de vilão a herói Janot, herói para tantos, tornou-se vilão Muito obrigado Marcos Romo Teremos que sangrar para ver Lula livre Olha, é o seguinte Essa decisão do STF não afeta o caso do Triplex, que é o caso principal Afetaria o caso do sítio de Atibaia, que poderia ter a sentença de primeira instância Que já foi dada, revogada, porque o réu delatado não falou depois dos réus delatores No caso, o Lula Mesmo num país alucinado como o Brasil É particularmente surreal A notícia de que um procurador-geral da república tenha se aproximado de um ministro do Supremo Tribunal Federal Para assassiná-lo E extraordinário que dois anos depois de ter escapado desse desatino Venha a público contá-lo A hipótese de a história ser mera bravada para ajudar nas vendas de um livro É provavelmente ainda mais espantosa Quem inventaria um despaltério desses por motivo tão ignóbil? Gilmar, num daqueles raros momentos em que obtém a concordância do público Recomendou ajuda psiquiátrica Que já não é ou está psicologicamente desequilibrado Não há dúvida Mas o que é mais desequilibrado? A decisão de matar e morrer? O uso de uma tática desvairada para vender livros? Ou não medir consequências do que diz? O novo PGR, Augusto Aras Do abraço indecente a Bolsonaro Esse ao qual Bolsonaro diz que foi amor à primeira vista O encontro entre os dois O novo PGR, Augusto Aras Declarou que os erros de um único procurador Não maculam o Ministério Público Mas silenciou Sobre as medidas tomadas por Moraes Que determinou contra Janot medidas consideradas ilegais Por advogados e pela Associação Nacional dos Procuradores da República E perdeu uma chance de mostrar independência E de obter o respeito dos procuradores A tese de que os erros de Janot Não maculam o Ministério Público É frágil Pois o SPGR foi eleito por seus pares Como frágil ficou a tese dos procuradores De que a lista tríplice é o único critério adequado para a escolha do PGR Afinal, Janot esteve na lista três vezes Duas com o primeiro colocado Mas tem o seguinte Os procuradores não podiam prever Que o Janot ia cometer um ato tão insano Ao escolhê-lo Não há Não há nenhum exame psiquiátrico Na escolha de um PGR Portanto, o desequilíbrio dele Não pode ser Servir como desculpa para criticar a lista tríplice Não E nem se sabe o que o Augusto Aras vai aprontar também Vamos ver outros Bom dia Bom dia As pessoas chegando aqui ao parque Da Sabesp Procurador eleitoral renuncia Após Aras vetar nome Saída foi uma resposta ao PGR Que segurou nomeação de Eduardo Pelela Bom A questão dos delatados Dos delatores Está em suspenso Está em banho-maria Não vai haver eleição hoje Não vai haver julgamento hoje Foi adiado Cinedias Cinedias quer dizer Sem data definida Bernardo Melo Franco escreve Amor à primeira vista Amor à primeira vista Não pode haver amor Entre PGR e presidente Isso é indecente É um amor espúrio É um abraço indecente Augusto Aras começou Como Jair Bolsonaro queria O novo procurador-geral Tomou posse ontem No dia da estreia Defendeu a reabertura do caso Adélio Bispo O homem que esfaqueou o presidente Está no presídio de segurança máxima Em julho A justiça concluiu Que ele é incapaz de responder Por seus atos Laudos de três psiquiatras Indicados pela defesa E pela acusação Apontaram um quadro De transtorno delirante Mas parece que tem mais gente delirando Em Brasília Do que Adélio Bispo Os advogados de Bolsonaro Não quiseram recorrer E o processo foi encerrado Mesmo assim O presidente continua Alimentar teorias conspiratórias Sobre o atentado Ele se refere a Adélio Como militante de esquerda Insinuando uma trama política Para matá-lo Em entrevista ao jornal Estado de São Paulo O novo chefe da Procuradoria Deu corda ao discurso presidencial Na contramão da Polícia Federal Aras disse não acreditar Que Adélio tenha agido sozinho Ele acrescentou Que ainda é tempo De buscar a verdade real Sobre o caso Não foi a única piscadela A quem o nomeou Na posse Aras disse que a PGR Não atuará Contra a nossa cultura judaico-cristã Ele já nomeou Militantes bolsonaristas Para postos-chave Seu secretário-geral Eitel Santiago É da turma Que chama o golpe de revolução O secretário de direitos humanos Ailton Benedito Defendeu a apreensão de livros Com conteúdo LGBT Aras também agradeceu O apoio de Meyer Nigri A quem chamou de amigo De todas as horas Dono da construtora Tecnisa O empresário Foi um dos principais articuladores Da campanha do presidente Ontem Soube-se que ele também Influenciou a sucessão na PGR Vejam só Que escolha espúria Interferência de empresário Na escolha do PGR A vontade Bolsonaro Chamou o procurador De querido E definiu a relação dos dois Como Amor à primeira vista Só faltou ele me saudar Com um grito de selva Gracejou Referindo-se A saudação dos quartéis Que horror Um PGR na coleira Assim como o Moro Na coleira Do ministro Marco Aurélio Mello No plenário do Supremo Depois de um longo discurso De Gilmar Mendes Sobre lava-jato Vazamentos do Intercept Direito de defesa Gangsterismo Fetiches sexuais E outros assuntos Presidente O que estamos A julgar Marco Aurélio Mello O Irônico PF prende auditores Da Receita Por extorsão Eles são suspeitos De cobrar vantagem Indevida De alvos Da lava-jato Em troca Do cancelamento De multas Manda a multa Para a minha conta Que eu livro você Da multa É isso Corrupção Na lava-jato O principal acusado Chama-se Marco Aurélio Da Silva Canal Esse era o canal Comissão da Câmara Aprova convite Para Janot se explicar Janot O senhor Me prometeu Me dar um tiro Até agora Não me deu Já faz dois anos Que isto se passar E até agora O Gilmar E até agora A Comissão de Constituição Justiça da Câmara Aprovou ontem Um convite Um convite Para que o ex-procurador-geral da República Fale Sobre suas recentes declarações O deputado Delegado Pablo Vejam só Os nomes dos deputados Delegado Paulo Esse é o Brasil De Bolsonaro Não cita as declarações de Janot Mas sim as operações De busca e apreensão Que aconteceram Na última sexta-feira O autor do requerimento Disse querer ouvir Janot Por causa de declarações Envolvendo autoridades da República O parlamentar Também incluiu no requerimento Convites para o ex-chefe De gabinete Da PGR Eduardo Pelela Que esteve no cargo No período em que Janot Comandou o órgão E o ex-ministro da Justiça José Eduardo Cardoso Deputado de oposição Pediu a inclusão De Deltan Dallagnol A sugestão Então foi recusada O deputado José Guimarães Sugeriu então A proposição De um novo requerimento Para ser incluído Na pauta Da próxima semana Convidando Dallagnol Para comparecer À comissão O que que o Janot Vai explicar Na comissão Ainda bem que não Irá armado Porque a pistola dele Já foi apreendida Aras assume A PGR Bolsonaro pede avisos Antes de investigações Isso é ilegal E inconstitucional Ninguém pode ser avisado Antes das investigações Nem o presidente da república Especialmente o presidente da república Porque ele pode ser investigado Isso é uma indecência O presidente Jair Bolsonaro Fez ontem um pedido Aos integrantes do Ministério Público Para que avisem o governo Sobre eventuais práticas erradas Afim de que possam ser corrigidas Antes de eventual punição A solicitação ocorreu Durante a cerimônia pública De posse De um novo procurador geral Augusto Aras É o apelo Que eu faço Esse é o Bolsonaro falando É Eu não sei imitar o Bolsonaro É o apelo Que eu faço A todos os membros Do Ministério Público É importante Investigar É importante Fazer cumprir a lei Mas muitas vezes Se nós estivermos em caminho Não muito certo E muitas vezes Estamos fazendo aquilo Bem intencionados Nos procure Para que possamos corrigir Corrigindo é muito melhor Do que uma possível sanção Lá na frente Bolsonaro afirmou Que não foi fácil Escolher o novo procurador geral Mais uma vez O presidente fez uma alusão Ao jogo de xadrez Disse que ele é o rei E o procurador geral A rainha Bolsonaro é o rei Aras é a rainha Meu Deus do céu E os presidentes da Câmara e do Senado Seriam as torres Enquanto o presidente do STF Seria o cavalo Na comparação Os ministros do governo São os peões O ato formal Da posse de Aras Aconteceu na semana passada Em um evento No Palácio do Planalto Já a cerimônia de ontem Com mais convidados Ocorreu na sede da PGR Nunca vi um PGR Tomar posse duas vezes Durante a posse no cargo Augusto Aras Enalteceu investigadores Da Lava Jato E prometeu reforçar O combate à corrupção E defender as minorias E o meio ambiente No mesmo discurso Aras cobrou equilíbrio Responsabilidade E respeito Aos valores judaico-cristãos Que na visão dele Permeiam a cultura brasileira Ele disse que aceitou o cargo Possuído da fé inabalável Dos valores cristãos Mas que valores cristãos? Isso é... O Estado é laico Não tem nada de valores cristãos Judaicos ou outros Que vários valores da democracia Pois é Abraço indecente Bolsonaro aperta a mão de ar Durante a cerimônia A maioria do TRF1 Quer caso de advogado De Adélio no STF Pedido de vista Suspendeu julgamento De recurso Movido pela OAB Para barrar investigações Contra Zanone e Manuel de Oliveira Estão querendo investigar O advogado Do Adélio Estão querendo quebrar o sigilo Do advogado E isso não é possível Então o governo Continua empenhado Em pautas que não interessam a ninguém A pauta agora Vocês vão ver A pauta principal do governo Vai ser o caso do Adélio O caso da facada Porque essa facada Elegeu o Bolsonaro Então quanto mais ele Falar da facada Mais vítima Ele se torna Aos olhos do público E isso pode melhorar A imagem dele E pode também Relegê-lo A facada elegeu E a facada pode Relegê-lo O Jonas Júnior Bom dia Bom dia a todos É exatamente Não tem nada de valores cristãos Isso aqui não é uma igreja O Brasil está virando o que? Uma igreja? Um quartel? Ora se fala de Valores de doar cristãos Ora se fala De Quartel Escola cívico Escola cívico Militares O Brasil é um quartel O Brasil não é igreja Exatamente Teocracia Está querendo transformar o Brasil Numa teocracia Ou numa ditadura militar Religiosa Como é o Irã Folha de São Paulo O governo tenta conter crise Para garantir previdência O Senado aprova em primeiro turno Versão desidratada Da proposta de Guedes Porque o Senado Concedeu um abono salarial De um salário mínimo Para quem ganha até dois mil reais O Paulo Guedes ficou revoltado A Câmara Tinha determinado Que só seria dado o abono A quem ganha Até mil e trezentos reais Pau pérrimo O Senado resolveu estender A dois mil reais E isso Provocou a fúria Do Ministro Paulo Guedes Presidente fala em amor A primeira vista Meu Deus do céu Ele buscou morte violenta Diz filho de reitor Universidade Federal de Santa Catarina Mikhail Cancelier Filho do reitor Universidade Federal de Santa Catarina Luiz Carlos Cancelier de Olivo Que se matou após ser preso E afastado Do comando da Universidade Declara temer ser preso Pela operação Vidos Moucos A mesma que teve seu pai Como alvo Cotidiano Página B6 Vamos ver aqui Cadê? Página B6 Cotidiano Filho de Cancelier Também ameaçado De prisão Vamos ver aqui Morte violenta Foi resposta à prisão Afirma filho de reitor Na segunda quinzena Matéria de Walter Nunes Na Folha Na segunda quinzena De setembro De 2017 O professor universitário Mikhail Vieira De Lourense Cancelier Então com 30 anos Chegou ao apartamento Do pai Levando sua tese Sobre o direito A privacidade Que ele havia defendido No ano anterior Ao se tornar Doutor em direito Pela Universidade Federal De Santa Catarina Luiz Carlos Cancelier De Olivo Seu pai Estava com o tempo Livre Para reler o trabalho No dia 14 Daquele mês Havia sido preso E afastado Do cargo De reitor Acusado Pela Polícia Federal De obstruir A investigação Que teria descoberto Um escão milionário De desvio De verbas Da universidade Solto No dia seguinte Ele se trancou em casa E evitava o assédio Da imprensa Nesta quarta-feira Ontem Completaram-se Dois anos Da morte De Cancelier Que se atirou Do último andar De um shopping De Florianópolis No bolso Trazia um bilhete Minha morte Foi decretada Quando fui banido Da universidade Mikhail O filho Falou pela primeira vez Sobre o caso Em entrevista A Folha No escritório De seu advogado Edward Carvalho Em Curitiba Ele disse Que teme ser preso Pela operação Ovidos Moucos A mesma Que teve seu pai Como alvo No dia 21 de junho Mikhail Foi denunciado Pelo procurador Da república André Stephanie Bertuol Sob acusação De desvio De dinheiro público Quando tu recebe Um indiciamento E sobretudo Uma denúncia Por maior que seja A evidência Da inocência Diante disso Você sempre tem medo Do que pode acontecer Diz Mikhail Bom Eu sou inocente Né Mas é um julgamento Todo processo Que eventualmente Tem uma metodologia Que é diferente Então é difícil Não sentir medo Mikhail Foi denunciado Por causa De três depósitos Bancários Feitos em sua conta Em 2013 E que somam Pouco mais De sete mil reais O dinheiro Veio de Gilberto Moritz Professor Universidade Amigo de Cancelier Na ocasião O filho do reitor Tinha 25 anos Estudava em São Paulo E vivia Com mesada Foram feitos Três depósitos Em sua conta No valor de sete mil reais E ele está sendo Denunciado Por causa disso A acusação Diz que aquele dinheiro Tinha origem Em um esquema Que desviava Verbas de bolsa De estudo Moritz E Cancelier Teriam simulado A participação Em atividades Acadêmicas E Mikhail Seria beneficiário Da fraude Sete mil reais Vocês acham Que isso É dinheiro De corrupção Três depósitos Somando sete mil reais O cara vivia De mesada De depósitos De dois mil reais Isso é considerado Corrupção Mikhail Diz que só soube Dos repasses De Moritz Em março De 2018 Quando foi chamado A depor Pelo delegado Nelson Napp Responsável Pela Ouvir Dos Moucos Questionado Sobre as transações Mikhail Não soube explicar Eu tinha Incapacidade Verdadeira De explicar O depósito Meu pai Me ajudava Financeiramente Se meu pai Falasse Hoje vai ser Depositado Mil seiscentos Eu não ia Atrás de saber A princípio Se foi feito Ou não foi feito Exatamente por aquela Conta Estava dentro Do padrão Do que eu recebia Na época Um ano E dois meses Após o relatório Policial Sem nenhuma Nova prova A procuradoria Indossou os argumentos Dos policiais E denunciou Moritz E Mikhail Por desvio De dinheiro Público Em agosto Após a denúncia A defesa De Gilberto Moritz Protocolou Sua justificativa Para os repasses A manifestação Diz que a transação Bancária Realizada No pequeno valor Se deu A um pedido De empréstimo Do professor Luiz Carlos Cancelier de Olivo Que provia Seu filho Naquela época Em que era estudante A defesa Também Rebateu As acusações De que Moritz Teria simulado A participação Em curso Da universidade Caberá A juíza federal Janaína Cassol Machado Decidir Se Mikhail Moritz E outros Onze denunciados Se tornarão Réus Primeiro O pai Depois O filho Atingido Por acusações Espúrias Falsas Absurdas Surreais Sete mil reais Em três pagamentos Isso é visto Por policiais Como desvio De dinheiro Da faculdade Folha de São Paulo Folha de São Paulo E seus colunistas Vamos ver Os comunistas Da folha Não os comunistas Os colunistas A lava jato Faz água Escreve Maria Hermínia Tavares Quero avisar Aos distintos Telespectadores Que tudo Que nós Dizemos aqui Tudo Que nós Escrevemos Está sujeito A legislação Brasileira Tudo Que vocês Escrevem Fica gravado E calúnias De formações Injúrias Podem Dar em sejo A processos As pessoas Que escrevem Calúnias Injúrias Aqui nesse espaço Estão sujeitas A serem Responsabilizadas Pela justiça A lava jato Faz água Escreve Maria Hermínia Tavares Pesquisadora Pesquisadora Do SEBRAP A lava jato Naufraga Sob o peso De atitudes De procuradores Justiceiros De um juiz Vaidoso E politicamente Comprometido E de um ex-procurador E de um ex-procurador Destemperado Todos Dispostos A colocar Suas paixões E interesses Acima Do devido Processo Legal Caberá Ao Conselho Nacional Do Ministério Público E ao Supremo Tribunal Federal Resgatar A operação Das águas Turvas Até lá Permanecerá No mínimo Duvidoso O seu potencial De robustecer O controle Da corrupção Política A lava jato Poderá ser Apenas O mais Vistoso Dos espetáculos Do gênero Que se sucederam Desde a Redemocratização Com limitadas As consequências Para o fortalecimento Da moralidade Pública É o seguinte A lava jato Não combate A corrupção A lava jato É uma operação Policial Quando ela Intervém A corrupção Já foi realizada Combater a corrupção É evitar Que a corrupção Ocorra E isso A lava jato Não faz É preciso Acabar Com essa falácia De que a lava jato Combate a corrupção Não combate A lava jato Vive de corrupção Como os urubus Da carniça Combater a corrupção É Criar Mecanismos Anticorrupção Em todas as estatais Para que a corrupção Não apareça Isso se chama Compliance Que existe Em grandes corporações E que deve haver No governo É assim que se evita A corrupção Não é operação Policial Que combate A corrupção Ela só Aumenta A corrupção A lava jato A corrupção E é Uma operação Corrupta Corrompeu A constituição Atuando Além dos limites Estabelecidos Pelas leis Brasileiras Introduziu A tortura Em suas operações Com as prisões Temporárias Ilegais Prolongadas Afim de obter Delações Assim como era feito Na ditadura militar Em aparelhos do estado Como o doicode Tortura Para obter Delações Esse é o método Da operação Lava jato Ela não combate A corrupção Ela Provocou Grandes perdas Para o país Provocou A queda Do PIB Provocou O fechamento De dezenas De centenas De empresas E provocou A perda De milhares E milhares De empregos O preço Da antipolítica Escreve Bruno Bogossian O governo Achou Que estava Fazendo Um baita Negócio Ao terceirizar Para o congresso A aprovação Da reforma Da previdência Abriu mão Esse é muito chato Eu não vou falar De previdência Esse assunto É muito chato A previdência É o seguinte A previdência Foi aprovada Porque A maioria Do legislativo É de representantes Dos empresários É uma questão Muito simples A quem interessa A reforma Previdência Aos trabalhadores É claro Que não Porque só tomaram Prejuízo Interessa As empresas E as votações De aprovação A reforma A reforma Não encerra Não encerra Entre procuradores Entre procuradores E fisco Mas agora Circunscreve As suspeitas A força Tarefa De Curitiba A interlocutores O ministro Ampara Suas desconfianças Em diálogos Revelados Pelo Intercept Brasil Essas mostram Procuradores De Curitiba Falando Sobre consultas Informais Da receita A dados De autoridades Vocês Já notaram Como O noticiário No Brasil É tomado Pela justiça Pelo STF Questões jurídicas Condenações Prisões Isso é reflexo Da transformação Do Estado democrático No Estado policial Um país Onde se fala Muito em justiça É porque Falta justiça Um país Onde falta Justiça Onde falta Pão Onde falta Emprego E onde falta Justiça Dias Toffoli Está Se saindo Muito mal Na presença Da STF Lamentável A gestão Do Dias Toffoli Lamentável Ontem Foi um grande exemplo A votação A votação Já estava Concluída Pela determinação De que Delatados Os réus Tem que falar Depois dos Delatores E aí Ele inventou A tal de Modulação Ou ajuste E aí Acabou Melou Melou a sessão Adiou pra hoje Hoje não vai ter sessão De novo adiada Agora Sem nenhuma data Lamentável Dias Toffoli Lamentável gestão De Dias Toffoli No STF Vamos ver A folha ilustrada O caderno De cultura Da folha O país precisa De cultura E liberdade O espírito De 1966 Escreve Contardo Caligares Esse sempre Vale a pena ler O último Tarantino Era uma vez Em Hollywood Repercutiu Em mim Como uma máquina Do tempo E me jogou De volta A um passado Um pouco esquecido E do qual Suspeito Que tenha sido Mais importante Do que eu costumo Admitir Importante Digo para Minha formação E também Para a transformação Da nossa cultura A cidade De Los Angeles Do filme É de 1968 E 69 Quando Sharon Tate Foi assassinada Pelos malucos Da seita De Charles Manson Malucos não Assassinos Covardes Homicidas Eu comecei A viajar A Los Angeles Em 1966 Contado Contado Caligares Acabava de casar Com uma mulher Nascida Em Thousand Oaks Na rota 101 Na altura De Malibu E ela Trabalhava Na indústria Cinematográfica Como dublê E como atriz Curiosamente O filme de Tarantino É a história De um dublê Quando cheguei Aos Estados Unidos Em 1966 O movimento Pacifista E hippie Contra a guerra Do Vietnã Já estava Por toda a parte E sobretudo Na Califórnia 1967 Seria o Summer of Love Verão do Amor Em São Francisco Mesmo em Nova York Embora com menos Tiaras de flores Os simpatizantes Do American Communist Party E mais tarde Dos Black Panthers Eram atravessados Pela onda hippie A música Um estilo Do cabelo à roupa Uma simpatia Por vidas comunitárias E errantes E aquém Dos eventuais Textos militantes Uma literatura comum A da geração Beat Da década anterior Minha mulher Não era hippie Mas quando a conheci Em Roma Em 1965 Estava com o livro Uivo De Alan Ginsberg Embaixo do braço Alguns livros Dos beats Estão ainda Na minha lista Dos 200 livros Que seria bom Ter lido Para não morrer Idiota Além de Ginsberg Gregory Corso Ferlinghetti Kerouac Borrox Eles me transformaram E transformaram o mundo Como Por que? Para entender Talvez seja bom Se perguntar Por que Desde os anos 60 Os hippies Herdeiros dos beats Eram também Desprezados Ou pior Como mostra Tarantino Alguém dirá Que foi pelo uso Que foi pelo uso das drogas Mas naqueles anos Com seus costumes Com seus costumes Livres Nos apês de São Francisco Ou nos lofts do Vila de Nova York Podiam facilmente Enrubecer um beat Ou um hippie A liberação sexual Dos anos 60 Pensando bem Foi uma bola de neve Que vinha rolando Desde o fim Da segunda guerra mundial Talvez por razões Darwinistas Depois de cada Triunfo da morte O mundo sempre Se torna Saudavelmente Devasto Ao menos Por um tempo História de O Foi publicada Na França Em 1954 A festa No facto De Andy Warhol Começou Em 1962 E em 1966 Existiam em Los Angeles Saunas gays E hétero Para sexo Casual e promíscuo Que não tinham Nada a ver Com o movimento hippie Quando em 1977 Abriu Platos Retreat Em Nova York O primeiro clube De swing Oficial Frequentado Pela classe média Alta E por celebridades Os clientes Não vieram De Woodstock Em suma O que incomodava E foi o marcante Na onda Beat e hippie Não era A facilidade do sexo Nem a das drogas O que era então? Pois é Os militantes Políticos europeus Ou americanos Diziam que os hippies Eram cúmplices Do sistema Porque viviam Graças As suas falhas Ou seja Eram como pessoas Que quisessem Revolucionar A injusta produção E distribuição Dos alimentos Mas se satisfizessem Dos restos Encontrados Nas lixeiras Dos restaurantes De luxo De fato Os hippies Viviam nas frestas Por isso mesmo Em tese Não deveriam Incomodar Ninguém Salvo o exército Que precisava De soldados Para o Vietnã Qual era então O escândalo Simples Os beats E os hippies Não sonhavam Com as coisas Com as quais sonhava A imensa maioria Da classe média Americana e europeia Acumulação Acumulação de patrimônio Consumo Ostentação Não tinham Um projeto De sociedade Para todos Apenas tinham Vontade De desejar Diferente E o fizeram Ou pelo menos Tentaram Não é pouco Eu também Tentei Eu na minha Juventude Vivi assim Como o hippie Eu acho que vivo Como o hippie Até hoje Não acumulo nada Não tenho renda Não tenho poupança Tenho dinheirinho Que eu tenho na conta Não tenho plano De saúde Eu vivo como o hippie Assim como está Descrevendo O contato Carigais E não é por causa Por causa De De sexo Não é por causa De droga Nada disso A vida hippie é essa É a vida do índio É a vida Que você tem dinheiro Para hoje E amanhã Você tem que ganhar De novo O índio Ter a caça Para comer Hoje Amanhã Ele sai Para caçar De novo A vida do índio É muito parecida Por incrível Que pareça Com a vida Dos hippies Embora sejam Culturas tão diferentes Há muitos pontos Em comum Entre a vida Dos índios E a vida Dos hippies Vamos ver Vamos ver A Mônica Bérgamo O que traz A Mônica Bérgamo Hoje O que? Secretário de Educação O secretário de Educação De São Paulo Rocieri Soares da Silva Enviou um ofício Com 23 perguntas Ao Ministério da Educação Tentando esclarecer Os termos Do programa De escola Cívico-militares O Estado Não aderiu Até agora Ao projeto A proposta É uma das principais Do governo De ver Bolsonaro Para Educação É difícil Aderir a um programa Que você não sabe O que é Nos deixa Absolutamente Em dúvida Diz Rocieli Ainda bem Que São Paulo Apesar de ter O João Dória Não vai cair nessa Não está claro Quem o é gerir A escola Se os militares Ou a secretaria Quem mandará neles E que papel Exercerão Nos colégios A questão Hierárquica Geral Também preocupa Como será A relação Com as Forças Armadas E o governo De São Paulo Instâncias Federativas Autônomas Questiona O secretário A quem se recorre Se algo Não estiver Ocorrendo Bem O MEC Anunciou Que destinará Um milhão Por ano Para cada escola Isso é coisa de ditadura Escola cívico-militar É projeto de ditadura Que aliás É o projeto De Bolsonaro O MEC Anunciou Que destinará Um milhão De reais Por ano Para cada escola Não há informações No entanto Sobre como o dinheiro Poderá ser usado Rocieli Questiona Quem pagará O salário Dos professores E o uniforme Das crianças Em geral Mais caro Que o das outras Unidades Pela oferta Do MEC Duas escolas Paulistas Poderão ser Selecionadas Para o programa O estado Tem 5.400 Unidades escolares Como não aderiu Até a sexta-feira Prazo definido Pelo MEC A secretaria Paulista Enviou as questões E pediu Novo prazo Para estudar Melhor o projeto O ministério Ainda não respondeu Olha aqui 31 anos Do PSDB Festejados Na Casa Bossa Em São Paulo Ministros do STF Que são contra a prisão Depois de condenação Em segunda instância Defendem que a tese Seja mesmo debatida Na próxima semana Como cogita O seu presidente Dias Toffoli Essa é A votação É o julgamento Mais importante De todos Já que é para apanhar Diz um deles É melhor apanhar De uma só vez Além dessa proposta Considerada impopular O STF Deve julgar A suspeição De Sérgio Moro Nos processos De Lula Então Na próxima semana Deverá ocorrer O julgamento Da questão Da prisão Em segunda instância Que é Proibida Terminantemente Pelo artigo 5º Da Constituição E que está valendo Desde 2016 Por uma Decisão Provisória Do STF Muito bem Meus caros amigos Minhas caras amigas Muito obrigado Por assistirem Ao primeiro programa De hoje Da TV Souni Quero informar Vocês Que o projeto Catarse Agora permite Também Contribuições mensais De apenas 10 reais Com apenas 10 reais Você pode Contribuir Para a TV Sounik Continuar Cumprindo A sua missão E qual é O meu compromisso É o mesmo compromisso Que eu tenho Há 40 anos A informação Correta Sem teorias Da conspiração Sem fake news Para que possamos Entender O que está acontecendo Sem nenhum viés Ideológico O meu único viés É o viés jornalístico Eu nunca me filiei A partido Jamais me filiarei A partido Nenhum O meu único partido É o jornalismo E esse é o compromisso Que eu tenho com vocês Informar Trazer todas as informações Sejam de esquerda Sejam de direita Sejam de centro Porta Todas as informações São bem vindas Desde que sejam Verdadeiras E as informações Verdadeiras Servem Para A gente Chegar A conclusões Mais adequadas E também Mais próximas A realidade E a verdade A verdade Absoluta Não existe Mas só o jornalismo Pinte Só os princípios Jornalísticos Permitem Que a gente Chegue mais perto Da verdade Essa é a razão Da existência Da TV Sounique Vocês podem Contribuir com a TV Sounique No projeto Catarse Mensalidades A partir de 10 reais Também aqui No superchat Contribuições Que vocês podem Definir Como vocês Quiserem Qualquer Quantia É Bem vinda No projeto Superchat Muito obrigado A todos Até o próximo Programa Logo mais Tchau